Seguindo as aulas aqui do nosso canal, vou mostrar pra você a montagem dos anéis de segmento em um pistão. Aplicação dada a qualquer propulsor de 4 tempos ciclo Otto. O pistão e anéis em questão são de um motor de NX350 Saara e XLX350. Entretanto, isso pode ser aplicado a qualquer motocicleta. Já inicio fazendo um adendo muito especial que os motores de 2 tempos têm um procedimento um pouco diferente na montagem dos anéis. E isso será abordado em uma outra aula. Fala pessoal, eu sou o Vinaytor, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Como eu disse para os senhores na aula passada, eu gosto de montar sempre na seguinte ordem. Primeiro o raspador, depois o anel de compressão e depois eu gosto de montar os anéis de óleo. Fazendo um novo adendo. Pessoal, seguinte, esse é meu procedimento. Eu gosto de montar assim porque eu trabalho com motocicletas com pistões muito grandes. Então, qualquer coisinha você quebra os anéis. Então, eu gosto de primeiro montar os mais arriscados, ou seja, os que demandam um certo cuidadinho primeiro, que seria o raspador e o anel de compressão. E depois eu monto os de baixo. Isso é meu procedimento. Então, vamos partir aqui primeiro do raspador, como eu disse para vocês. Aqui você vai encaixar o anel na canaleta. Estamos aqui, está vendo? Vai subir, ó. Ok. E você vai puxar ele para cá. E colocar ele. Na canaleta. Montamos o raspador. Lembrando, senhores, que anel tem lado. Como eu disse na aula passada, o numerozinho que vem escrito na bordinha do anel é para cima. Sempre para o lado da cabeça do pistão. Calma aí que já a gente vai abordar sobre as posições dos anéis. Observando o numerozinho que tem aqui, ou a sigla, enfim, da empresa, para cima. Ok. Super tranquilo, né? Tranquilo mesmo. Agora vamos partir para o próximo, que é o anel de compressão. Mesmo procedimento. Coloca ele na canaleta. Puxa ele para o lado, um pouquinho para cima. Vem vindo aqui, ó. Aí você só ajuda com a mão um pouquinho. Põe ele no lugar. Montado o segundo anel. Que na realidade é o primeiro, né? Eu monto fora de ordem. Porque eu gosto de montar assim, tá bom? Eu gosto de montar assim. Agora. Esse aqui é bem mais interessante. Primeiro você, de qualquer jeito, né? Você pode colocar ele aqui. Eu gosto de colocá-lo aqui, a conexão dele aqui, né? O rasgo dele aqui, virado para o lado de um dos pinos. Que isso aqui não vai fazer diferença. Logo após, nós vamos fazer a montagem dos anezinhos dele. E esse é o momento que eu citei para os senhores. Porque esse jogo de anel, ele é o mais maleável. Você consegue movimentar ele bastante. Então você pode deixar ele por último, certo? Assim, é óbvio que ele dá mais trabalho de ser montado com os outros já instalados no pistão. Só que como ele é maleável, ele não tem um risco tão grande de estragar como os demais. Mas aquele anel do meio, como eu disse para vocês, em pistões grandes, qualquer coisinha que você movimentar, você quebra. Então eu gosto de fazer isso aí. Dessa forma, deixar esse mais maleável para o final. Tem uma certa dificuldadezinha, mas é bem mais tranquila do que você ter que montar o outro que é rígido e quebra. Esse é flexível. Claro que você não pode dobrar, isso não estraga, né? Mas ele aguenta você movimentar ele bastante. Aqui você pode partir de baixo para cima porque ele é bem maleável e ele não estraga muito. Eu sempre priorizo os anéis aqui de cima. Então por isso eu gosto de montá-los primeiro para ter certeza que está tudo bem. Porque esse aqui você passa mais sossegado. Você pode fazer um pouquinho mais de força. Mas é o mesmo processo. Você vê que ele é bem maleável, ó. Consegue colocar ele lá no lugar. Ó, o de cima está no lugar. E agora a gente vai colocar o de baixo. Claro que existe uma ordem. Ó, coloco o de baixo, está vendo? Ok. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Parando para detalhar esse momento, a instalação do anel de óleo. Pessoal, como eu disse, vocês viram. Primeiro eu instalei aquela molinha. Vamos chamar assim de mola, tá? Então você vai colocar a mola, depois você vai colocar um anel embaixo e outro anel em cima dessa mola. Como eu estou apontando aí nessa imagem. E como disse aos senhores, essa é a ordem que eu instalo esses anéis. Levando em consideração a experiência em relação a pistões grandes, em especial de motocicleta. O carro até que é um pouco mais resistente. Agora, os anéis de motocicleta que tem pistão grande, eles são muito delicados. Eles quebram muito facilmente. E eu gostaria de fazer um adendo em cima do adendo. Pessoal, seguinte. Eu estou dizendo de delicado e tal, mas você não precisa ter medo. Eu só estou falando isso quando eu digo isso para você ter cautela. Mas qualquer pessoa consegue fazer esse procedimento. Eu estou dizendo que você consegue, é porque você consegue. Pode fazer e vamos lá. Como eu disse, existe uma ordem que as pessoas seguem nesse caso. Mas eu gosto de fazer dessa maneira. Sempre priorizo os de maior risco. Que são esses dois. Sendo o pior o raspador. Nós temos então o conjunto montado. Só que existe uma posição correta a se aplicar nesse caso. Quando eu digo posição, pessoal, eu estou falando da posição da abertura desses anéis. Existe uma posição que você tem que respeitar para a montagem ser eficiente. Só que isso vai ser tema para o próximo vídeo. Isso aqui a gente está detalhando a montagem para tudo ficar bem claro para vocês. E no próximo vídeo eu vou detalhar as posições dos anéis. Afinal, existe uma posição correta para a instalação do pistão no cilindro com o conjunto de anéis. Para que a motocicleta não fume, não vá soltar fumaça logo depois da retífica. Tem que montar certinho para a coisa funcionar direitinho. Parando para mostrar para os senhores a importância do lado dos anéis. Observem o desenho. Por isso que o anel tem lado. Como eu disse para vocês, o númerozinho dele ou a sigla fica para cima, para o lado da cabeça do pistão. Fazendo as considerações finais aqui. Pessoal, é o seguinte. Esse procedimento de instalação dos anéis no pistão é a forma com que eu trabalho. Tem uma rapaziada que monta da maneira tradicional. Mas eu reitero para os senhores. Essa montagem, quando feita da maneira tradicional, eu já observei em alguns casos o problema de quebrar. De você estragar o conjunto na hora da montagem. É claro que uma pessoa experiente não teria esse problema. Pode montar do jeito que ela quiser, que ela não vai ter isso. Só que esse vídeo é voltado para as pessoas que estão aprendendo. Então, eu acho que seria interessante você montar dessa forma. E a forma que eu faço também, vai. Entendeu? Acho que quanto mais seguro você fizer, quanto mais resguardado você for, melhor. A gente tem esse resguardo. O seguro morreu de velho, como diria o meu pai. E mais uma vez, é a minha forma de montar. Você pode montar da maneira tradicional. E gostaria também de lembrar os senhores que quanto menos qualidade, mais os anéis quebram fácil. Então, se você comprou um anel vagabundo, você tem que tomar o cuidado dobrado para poder montar no pistão, provavelmente, vagabundo que você comprou também. Em especial, também a gente tem que lembrar das réplicas que vendem por aí. Às vezes está na caixa daquela marca especial. Só que não é. É uma réplica o que a gente mais tem por aí pela nossa internet. Pessoal, eu vou fazer agora para vocês um timelapse rapidão do processo de montagem. Sem os áudios. Só para vocês irem acompanhando a montagem sem interrupções, tá bom? Então, esse pedaço vai ser para você revisar aqui a nossa aula. Ah, antes de começar o timelapse, só falar um negócio rapidinho. Esse vídeo foi detalhado somente para a montagem dos anéis no pistão. A posição correta dos anéis, eu vou retratar em outro vídeo de maneira mais detalhada. Esse vídeo aqui eu precisei fazer dessa maneira para poder mostrar para o pessoal a montagem em pistões grandes. Em especial, motocicletas antigas, que hoje em dia a gente não tem muito pistãozão, não. Se bem que tem, vai, ainda existem algumas motocicletas com pistões com essas medidas. Mas é bem detalhado para ajudar a rapaziada que está começando. Vamos que vamos? E é isso aí, pessoal. O vídeo vai chegar no fim, espero que vocês tenham gostado. E antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer aos membros do canal. Se ajudando ao Metal Machine Garage, torne-se membro. Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva se não for inscrito. Clique no sininho para receber as notificações. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Tamo junto, é nóis, falou.